Oi, oi pessoal! Carol Pafiadashi aqui e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre este lápis que é lançamento, lápis Norma da linha Premium, o outro lápis escolar a gente já conhece, né? Muita gente tem e gosta bastante, inclusive eu adoro aqueles lápis. Eu vi então lá na vitrine da Maxcrew esse lançamento, na época eles permitiram que eu testasse na feira, mas lá, claro, tudo muito rápido, muito corrido, né? E agora eles estão aqui me enviando esse material, vieram alguns outros presentinhos juntos, né? Muito legal, tipo, essas réguas aqui, olha o brilho, gente, olha aqui que legal, que lindas! E também recebi um organizador de plástico, um organizador aqui de materiais, eu já uso, né? Acho que até já apareceu em vídeos de comprinhas, eu comprei quatro desses aqui, transparente, bem esse que aparece aqui no rótulo. E agora eu tenho cor de rosa também. Mas vamos passar aqui para os lápis, que eu tô super empolgada e também já estou aqui com o meu caderninho de testes e tabelas para a gente ir conversando sobre esse material. Bora lá? Pessoal, então a caixa é assim, toda pretinha de papelão com aplicação de vinil, onde tem as partes coloridas. Olha que lindo que ficou a apresentação em fosco, né? Com o brilho. E também vem aqui com um recorte, né? Com um visor que é coberto com acetato. Essa caixa que eu recebi tem 50 cores de lápis, mas existe também a versão com 15 cores e 24 cores. Em relação a preço, eu vou falar para vocês aqui o valor de hoje, que eu tô gravando, em dezembro de 2023. Essa caixa, ela tá em média de 130 a 140 reais. Pode ser aí que tenha uma variação para mais, para menos. Mas essas informações eu vou deixar aí com mais detalhes aqui na descrição do vídeo, porque, né, esses vídeos que a gente grava acabam ficando aí por muito tempo na internet. Então, pode ser que você esteja assistindo aí no futuro e o valor já tenha modificado, tá? Aqui atrás, nós temos a referência das cores, né? Então, aqui eu já vi que a gente vai ter uma boa paleta de tons de rosa e vermelho e também uma paleta aí de tons de azul e verde muito bonita, de acordo aqui com a ilustração, né? Com o desenho. Então, tá tudo escrito em espanhol. E aqui, ó, trouxe também, só para mostrar para vocês, essa é a minha caixinha mais antiga de Norma Escolar. Essa eu tenho há muito tempo, né, desde 2015, tá bagunçadinha, mas esses lápis são muito bons, gente. Olha, com apontadorzinho, com visor. Então, gente, vamos seguir aqui com a nossa resenha desse material aqui do Norma Linha Premium. Vamos lá. Ah, aqui tem um apoio, uma segurança, olha. Acho que para os lápis não se mexerem ali dentro, né, gente? Também, todo desenhadinho. Norma te inspira com cores de qualidade premium. Gostei. Vamos abrir aqui. São duas camadinhas de lápis. Vamos ver se será que vai ser no estilo gaveta, gente? Se a gente puxar, será que vem tudo aqui? Vamos ver. Ah, eu não sei se esse papelão sai. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, nós temos nessa bandeja toda completinha, mas eu tô vendo que a bandeja de baixo, olha ali, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar daí. A gente tem alguns lápis aqui no início, aí depois um espaço, mais alguns lápis no meio. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso, gente. Vou virar assim, ó. Mais alguns lápis concentrados aqui no meio e no finalzinho tem outros tantos aqui, ó. Então, não é um sistema de gaveta, não. A gente vai ter que tirar tudo do estojo. Pessoal, arrumei todos os lápis aqui, mais ou menos aí por cor, mas eu percebi já, só aqui na organização, que nós vamos ter algumas cores bem diferentes, sabe? Eu gostei já, assim, à primeira vista, né? Vamos ver agora no papel como vai ficar. Deixa eu falar aqui pra vocês, deixa eu pegar uma cor aqui pra mostrar como são os lápis. Então, aqui, olha, o lápis redondinho. O outro, que a gente já conhecia, ele era triangular, né? Esse aqui vai ser redondinho, olha. Com acabamento na ponta. Eu acho isso aqui maravilhoso, né, gente? Vocês sabem. Também vem com essa indicação da cor aqui no lápis. Então, vocês podem perceber que todos eles estão aí bem coloridinhos, né? O que já dá uma indicação da cor que vem na mina do lápis. A única coisa aí negativa é que não veio referência, gente. Isso aí, nós vamos ter que resolver usando essa tabelinha que veio aqui atrás da caixa, tá? Então, ó, já nem joguem a caixa fora. Agora, vocês que gostam de ir, colocar no estojo. Porque a gente vai ter que se resolver aqui com essa tabela da caixa, beleza? Olha, aqui na caixa tem uma indicação de um lápis dourado. Eu aqui, rapidamente, não consegui identificar esse lápis, tá? Não sei onde tá o ouro, né? O dourado. Mas agora a gente já faz a tabela pra descobrir todas as cores, ver como elas ficam no papel. Gostei que tem uma gama grande de cor de rosa, gente. Olha que linda essas cores de tons rosa. E também veio aqui uma combinação incrível de turquesa, o que não é muito comum nas caixas, né? A gente tem um ou dois turquesas aí no máximo, não sei em caixas muito grandes, mas em uma caixa com 50 cores. Eu, assim, olhando nessa disposição, já tô bem feliz com as cores que vieram, cores diferentes. Tons de marrom. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui pra cima, ó. Tons de marrom aí pra nos ajudar a fazer pele. Alguns tons pastel também muito bonitos. Veio aqui, ó, branquinho e pretinho. Vocês sabem que, na minha opinião, esses dois não podem faltar de jeito nenhum. Vamos, então, gente, começar... Acho que eu vou começar a tabelar primeiro, depois a gente faz os testes. Pode ser? Pra tabelar e fazer os testes, pessoal, vou usar esse meu caderno aqui. Caderno de testes e tabela de lápis de cor. É um caderno que eu comercializo, né? A gente mesmo faz aqui em casa. O Gabriel me ajuda. Então, se você tiver interesse, só me chama no direct ou pelo e-mail também, ó. Por dentro, ele fica assim. Aqui um lado cheio de testes. Todos os testes que eu acho importante. E aqui do outro lado, a tabela de cores. Cabe numa página só 72 cores. Mas lá pro final tem espaço pra mais, né? Pra 180 cores, 360, tá bom? Então, vou escolher aqui, ó. Já fiz alguns testes, né? Deixa eu passar aqui pra uma página em branco. Pra gente poder fazer o dos Norma Premium. Música 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 Se inscreva no canal 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 E uma das perguntas que vocês sempre me fazem Quando eu estou com material novo É qual lápis ele se parece? Eu confesso que é meio chato de responder Porque eu não sei quais os lápis Que as pessoas conhecem Para fazer essa comparação Então para cada lápis Sempre vai ter a sua composição As suas variáveis Mas vamos lá Eu achei que esse lápis lembra um pouco o Castle Ou o Brutifuner Só que com acabamento mais seco Visualmente ele se parece muito com o Super Soft Mas no papel não é a mesma coisa Porque o Super Soft Ele vai ter uma textura um pouquinho mais cremosa do que esse E eu coloquei o Tris Vibes E eu coloquei o Tris Vibes aqui na comparação De 15 cores E testa Para ver se é do teu gosto Vamos então para o teste número 1 Que é o teste de mistura de cores Aqui a ideia é montar um círculo cromático básico A partir de 3 cores primárias E eu uso sempre amarelo, azul e vermelho Se você quiser trocar para o ciano, magenta E fica a teu critério E assim eu vou testando E vendo como ficam as misturas Com esse lápis eu consegui montar o círculo cromático Obtendo as cores secundárias e terciárias E assim eu vou testando E assim eu vou testando O teste do lápis branco foi bem satisfatório Eu gosto muito quando o branco arrasta o pigmento Porque eu uso muito essa técnica nos meus trabalhos E aqui o branco arrastou super bem Criando inclusive uma nova cor mais clarinha E gente eu uso azul nas extremidades aqui Porque foi fazendo aquela famosa flor azul Que eu descobri essa técnica Mas eu uso branco com qualquer cor aí Vocês que acompanham as lives sabem que Eu faço essa técnica de arrastar o pigmento Toda hora para fazer efeitos de luz e tudo mais Bora então para o teste da borracha No teste da borracha eu também gostei do resultado A borracha é uma ferramenta de desenho Ela não é só para apagar um erro Ela também ajuda a fazer efeitos Aqui então eu testei Uma borracha comum Um lápis borracha Borracha de precisão mono zero Borracha elétrica E borracha limpa tipos E deu super certo Então a gente consegue abrir áreas de luz E fazer efeitos com qualquer uma delas No teste da aquarela Já se espera que não vai aquarelar nada O lápis não é aquarelável Mas eu gosto de fazer Porque às vezes a gente tem alguma surpresa Aqui nesse teste o magenta Que eu escolhi Acabou soltando um pouco de pigmento Então é bom ter essa noção Para o caso de a gente Querer usar um material associado A alguma técnica úmida por exemplo Agora eu vou fazer o teste Do degradê com tons frios e quentes Nesse caderno gente A folha é bem lisinha E vocês sabem que eu forço muito Para colorir Então a parte do degradê com azul Ficou um pouco mais marcado E acabou criando alguns gruminhos Então no lado de tons quentes Eu fui com mais cuidado Para fazer camadas ainda mais leves E aí eu achei que ficou melhor Tudo é jeito né A gente vai ter que ir pegando o jeito E se adaptando ao material E para fazer o teste De camadas então Eu fui bem cuidadosa E escolhi um tom lindíssimo De rosa E consegui fazer até 14 camadas Bem levinhas Sem grandes problemas Com o blender Eu não tive problema também não Todas as marcas que eu tenho aqui em casa Foi dando certo E também não vi Nenhuma grande diferença De uma marca para outra Eu testei então O Prismacolor O Derret Policolor Carandache E um blender líquido Agora eu vou testar As cores em diferentes papéis Também não é proposta Desse lápis Colorir em papéis escuros Mas eu gosto de testar Para ver como fica A pigmentação Em papéis Com outras cores Então no papel preto Ficou bem discreto No papel pardo Ou craft As cores já aparecem Um pouquinho mais E nos dois papéis brancos Que eu estou usando aqui Gente Um é bem lisinho Que é o Bristol XL Da Canzon E o outro É o Nostalgie Da Hannah Emile E eu acho que no Nostalgie Que tem uma leve texturinha É provável aí Que eu vou me adaptar mais Também aproveitei Para apontar o lápis Achei a madeira macia E outra coisa Que eu acho Que eu não mencionei ainda Gente É que o lápis Em si Ele é bem leve Eu sei que tem pessoas Que gostam De um lápis Mais pesadinho E outras Que procuram Por materiais mais leve E esse tem uma madeira Que realmente Não pesa muito Vou ficar devendo aqui Um colorido Completo com esse material Mas eu estou usando Esses lápis Em live E lá vocês podem Acompanhar Como está ficando o desenho Vou deixar o link Dessas lives Aqui na descrição Do vídeo também Se você curte Resenhas de material de arte Já se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixa um likezinho Para mim Se você acha Que esse vídeo Foi útil para você E me conta Nos comentários O que vocês acharam Desses lápis Está no teu carrinho De compras E você que já adquiriu Deixa teu relato Aqui sobre o que Que você achou Para a gente ir se ajudando Na nossa comunidade Dos coloridos Obrigada A Max Kriel E a Papelaria Pérgamo Que também me enviou O material E inclusive Temos cupom De desconto Por lá E eu vou deixar Tudo isso Na descrição Aqui do vídeo Para vocês Vou ficando por aqui Um beijo grande E até a próxima E até a próxima